Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinha de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Hoje eu estou de Max Max Tenfield, né gente? De Stranger Things É aquele look, né gente? Clássico Onde ela consegue fugir de Vecna Que ela... Ela chega, né gente? A flutuar, pairar no ar Mas ela acaba conseguindo voltar à vida, né gente? Assisti ontem esse episódio, por isso eu resolvi fazer essa homenagem, né gente? Fiz vários edits da música da Kate Boos, que é a Running It Up, né gente? Que é a música clássica, né? Virando um loja aí na beça aí, né gente? Até senti que o Vecna estava me pegando também Mas foi da hora, né gente? Foi legal, gostei de fazer isso Então, né gente? Estou com o look aqui, copiei dela É o listradinho que ela está por baixo, né gente? Ela está com uma jaquetinha, né gente? Azul, com uma listra amarela Não tem jaqueta azul Então eu coloquei essa minha de lã aqui mesmo Que é azul clara, pra fazer remetência a ela, né gente? Estou com essa calçadinha ensurrada Que é dos anos 80, bem parecida, né? Igual a qual que ela está E ela está com tênis vermelho Eu não tinha, eu coloquei meu sapatinho alto vermelho Pra fazer assim, o look completo, né gente? Daí eu fiz, gente, um rabo de cavalo aqui baixo Que nem o qual que ela está usando Com um lacinho azul, que nem o dela, né gente? Um lacinho azul Daí eu dividi minha franja aqui Porque a Maxine, ela não tem franja É um cabelinho assim, repartido, né? Eu tentei fazer nessa pegada Passei protetor solar, pintei sobrancelha Passei um batonzinho claro Porque a Max também não usa batom, né? Então eu fiz essa pegada Nem acessório, né? Ela está assim com uma depressão Ela está vivendo um trauma Então ela nem se arruma direito, né gente? Então eu fiz esse estilo da Maxine, né gente? Da Max, do Stranger Things Inclusive chorei muito ontem no episódio de ontem, gente É a quarta temporada, episódio de número 4 E agora já estão fazendo cenários pra quinta temporada Tomara que fazem logo, né gente? Porque assim, estou muito ansiosa Para o Stranger Things Então vamos lá, né gente? Hoje, primeiramente Uma reflexão para o dia de hoje, né gente? A gente tem que fazer o que a gente ama, né? Então gente, hoje é dia 9 de agosto de 2023 Quarta-feira, né gente? Vou ler aqui um pensamento do dia pra vocês Se você não sabe perdoar sem esquecer Hoje eu tenho que ir arrumar o guarda-roupa Tenho que brulhar os presentes do dia dos pais pro meu pai O que mais? Hoje eu tenho que assistir O Dummer, né gente? Aquela série, tem que assistir Dummer Eu tenho que terminar as redes sociais, né gente? Porque ontem eu não consegui, né? Ontem eu dormi, eu senti na sala Acordei, só aprovei o Stranger E fui até 2h30 da madrugada, né gente? Então, né gente? Falar pra vocês Terminei esse livro, né gente? De medicina hoje, né? Foi muito bom, eu gostei bastante Eu, ai, eu sou apaixonada por medicina Vocês sabem disso Esse livro quem deu foi minha irmã Pri E ele é muito interessante Porque fala de todas as partes do corpo Todos os sistemas do corpo, né gente? Então, né gente? Falar pra vocês também É... Ouvendo, né gente? Sobre coisas, né? De lupos, né? Tem uma página lá Diz que é muito comum Enxaqueca Sona excessiva e tudo mais Então, por isso, né? Que às vezes, assim Eu durmo demais e tudo mais, né gente? É... Então Falar pra vocês, né gente? Sonha com a minha mãezinha hoje, parece? Onde estava? Foi interessante, gente Queria talvez uma indicação pra vocês Irmão do Joréu É um desenho muito legal Que passa na cultura também Né? Onde é, né? A pior das bruxas também A gente assistiu O que que acontece? O colégio tinha congelado inteiro Daí a Mildred foi tentar Dar os poderes dela Porque ela também era uma bruxa Só que daí ela não quis E quem acabou Né? Doando foi uma professora de artes Lá que tinha, né gente? É... Então, né gente? Vou falar pra vocês aqui Também Sobre... Eu vi a provida do dia de ontem, né gente? Eu vi no Projeto Corneta Aquele canal 15 segredos sobre Stranger Things Né, gente? E daí... É... Eles fazem referências, né gente? Ao Fred Gruger Ao It Conta Comigo E o filme é ter, né? Por conta dos anos 80, né gente? É... E aí a Bárbara também Tinha sido o primeiro personagem dela, né gente? A personagem dela Em Stranger Things E daí depois ela fez uma série Que é Cê Te Desejos Um filme, parece, né? É... 10 dubradores do Dustin É o João Vitor Granja Que eu vi O Matheus Salerno é o Mike Que eu já sei, né? A Minnie Bobby Brown é a Isabelle Cunha Né? Displasia clendoclaniana, né? Que o Dustin tem na vida real O ator, né gente? O Jamie Batarazzo, né? E Stranger Things Teve 906 testes, né? Pra escolher o elenco E graças a Deus Foi escolhido aquele elenco, né gente? E também foram 19 É... Digamos assim Negações, né? Da série, né? Então, né gente? Eu vi também Luke Watme Do É... Luke Watme Do Da Taylor Swift O Creep Né? Vi Psy Cole, né? Da Olivia Newton John Psy Cole, né? É... E Nenena Hood E Johan Do Jonas Brothers É... E Shaq Ruff Da Taylor Swift Num short de Eras, né gente? Da Eras Tour dela, né? É... Então eu acho que é isso Os notas da Rê Para o dia de hoje É isso E visitas... E às vezes... É...